Senhoras e senhores, sejam bem-vindos à conversa, onde quer que se encontrem. O meu convidado de hoje é um artista nascido no Norte, em Lousado, a 9 de dezembro da década de 40. Mas, como bom sagitário que é, otimista, presenteiro e sensível, transformou as dificuldades desses anos da sua infância, virando-se para a música de cariz popular, formando um conjunto com o seu nome. No entanto, o destino tinha o mercado para o fado e já na tropa, em Moçambique, é considerado em 1972 o rei do fado. Mas é em Lisboa que ele faz a sua carreira. Senhoras e senhores, hoje vos vou falar com o fadista e guitarrista Carlos Macedo. Olá, Carlos. Olá. Muito bem-vindo à conversa. Obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado. Olha, Carlos, a primeira pergunta que me ocorre é és mais fadista ou mais guitarrista? É, eu gosto de fazer as duas coisas. É assim, eu comecei por cantar. Comecei por cantar e depois na minha terra não havia ninguém para me acompanhar. Acabei por comprar uma guitarra que ainda há hoje tenho. Estou a 350 escudos na altura. E é engraçado porque há um amigo meu na minha terra que os pais tinham, pronto, eram pessoas com dinheiro e esse meu amigo pediu ao pai para lhe comprar uma guitarra para ele aprender. não era para ele aprender, era para eu tocar. Era para tu tocar. Era para eu tocar. E foi nessa primeira guitarra que eu comecei a aprender. E aqui em 2007, 2006, 2007, fizeram uma homenagem na minha terra e ele foi ao palco entregar-me essa guitarra. É curioso porque eu sempre te via cantar, achava que tu eras um guitarrista que cantava serenamente o fado. Mas curiosamente, agora começaste por cantar e a guitarra vem depois. Eu sou, a guitarra vem depois, eu toco, na casa onde toco, onde estive muitos anos. E foi aí que eu te vi, no Sr. Vinho. Tiveste 28 anos, salvo erro, ou mais, não sei. Não, quase 25 anos. Ah, 24. Imagina. 24. Já não estás lá. Não estou. Não, porque ultimamente eu tenho lá e não te vejo. Não, não estou lá, não. Não estou lá. Mas isso era uma história. E então... Sabes que eu... Este programa é feito de histórias. Eu sei, eu sei, eu sei. Qual é a história, já agora? A história é... Não sei, ainda hoje estou por saber porque é que me despediram por SMS. Não sei porque... Mandaram-te um SMS? Um SMS. O Sr. José Lisgordo mandou-me um SMS, mas é que dispensava os meus serviços. E tu dás a consciência tranquila? Não, não. Não fizeste mal nenhum? Não, eu não fiz mal nenhum. Acho que não fiz mal nenhum. Quer dizer, se eu estive lá há 24 anos, é porque não fiz mal nenhum. Sim, quer dizer... Entretanto, entraram para lá outros guitarristas mais novos que eu. Eles acharam que, se calhar, eu não prestava. E passavas por ela sem descontar, não é? Isso é que é. Não, eu até nem gosto de contar isto porque eu fico... E eu continuo magoado com eles, não é? Claro. Porque o Zé Luís e a Maria da Fé são padrinhos de um casamento feliz. É verdade, porque tu és um homem feliz, disseste-me há bocado. Exatamente. São padrinhos de um casamento feliz. E o Zé Luís, gordo, se ele me chamasse ao escritório e me dissesse, olha, estás velho, preciso de pessoas novas aqui... É, se calhar, até que compreendia, mas... Mas, agora, por SMS, ele nunca falou comigo. E lousado? Sim. Foram difíceis? Foram muito difíceis. Foram muito difíceis, claro. Suponho que foi um ano... Foi difícil porque eu perdi a minha mãe aos oito anos. Sim. Às oito anos. Passado pouco tempo, eu fiz um fado. Eu sei que a perda da tua mãe te traumatizou e causou grande dor, mas fez com que, talvez, fez nascer em ti o poeta que tu és. Sim, é verdade? Eu não sou poeta, sou letrista. Letrista, diga. Letrista. Mas eu aprendi a cantar com a minha mãe, porque a minha mãe cantava muito bem fado. Nunca cantou em público, mas cantava em casa, cantava as coisas da Amália, estava muito bem. E eu agrado ao avental dela e ouvindo os fados da Amália. E é dela que eu... Herdaste dessa tua veia fadista. Olha, tu pensavas, na altura, em teres outra profissão qualquer que não... Não, eu tive várias profissões. Eu fiz muita coisa. Por exemplo? Fiz. Dei massa aos trolhas. Sim. Porque eu só fiz a quarta classe, eu só tenho a quarta classe. Não tenho nada de... É porque a minha mãe morreu, o meu pai, logo passado pouco tempo, voltou a casar e todos os anos nasciam filhos. E eu tive que os criar todos. Quantos irmãos tens? Eu até há três anos tinha 14 irmãos. É pá, isso é que é um pai, é uma fábrica. Não, mas não é isso, mas sei, de três vezes nasceram seis. Três vezes gêmeos. E tu é que os... E eu criei-os todos. Sim, isso é uma coisa extraordinária, não? Eu criei-os todos, até ir para a tropa criei-os todos. Pronto, vais para a tropa, não é verdade? Exatamente. Portanto, a tua profissão foi ser trolha, a criar... Trolha, estive numa fábrica de cobertores, a fazer cobertores e não sei o quê. E a criar os teus irmãos. Claro, e a criar os meus irmãos. Isso preenchia-te, obviamente, o tempo. Vais para a tropa, vais para a... E eu não brincava. Eu para brincar, os meus amigos vinham para a minha porta para eu brincar. Mas tu tens de estar sempre a tomar conta dos mais pequenos, não? E a dar-lhes o biberón. Os biberón. E acho que és um homem fora de sério, extraordinário. Sim, quando dizem que se tem traumas de infância e que se metem... Eu sou uma pessoa que nunca fumei. Gosto do meu copo de vinho, de um tinto, só tinto. Estás muito bem, que é o que os médicos recomendam, não é só tinto? É a única bebida que bebo. Fui para a tropa, diziam-me que eu ia começar a fumar, que apanhei algumas bebedeiras na tropa, em Moçambique. Isso é de miúdo, não é? Mas souberam-me muito bem. Fizeste muito bem. O mal que tiveste que fazer já foi feito na altura? E apresentava-me aos locutores. E foi assim que eu conheci muita gente da rádio. Olha, tu começas a cantar nas casas de fado, passas pelo Porto, não é? A primeira casa que eu trabalhei em Lisboa foi uma casa que se chamava Milium, no bairro Alto. Milium. Depois, abriu uma casa em Cascais, chamada Chaparro, onde estava um grande amigo meu, que é o Tomo Lissas, e o nome da Guiar disse-lhe a ele que estava em Lisboa um fadista guitarrista que era ótimo para a casa onde ele ia abrir. Ele veio-me ouvir ao Milium e convidou-me para ir para Cascais. E fui para Cascais, estive lá, sei lá, quase um ano, e a partir daí fui para o Porto, para o Malocinhado. Quanto tempo estiveste no Porto? No Porto estive... ano e meio. Ano e meio. O Porto tem a mesma, digamos, a recepção fadista do que tem em Lisboa? Ou é mais difícil entrar? Nessa altura, não. Nessa altura eu fui muito bem recebido. Sim. Para já eu era do Norte, não é? Claro. O Norte recebe bem o Norte, não há dúvida. Conheço muito bem o Norte e a casa onde eu trabalhei foi muito bem recebido, muito bem recebido. Foi lá que eu conheci a Amália e há uma história que eu estou a cantar e a Amália está atrás de mim. Está lá num reservado e eu começo a cantar e ouço a Amália a dizer deixa-me ouvir este homem. Que curioso. Ela raramente dizia isso. Não, nada. Deixa-me ouvir este homem. E chegou-se mais perto de mim para o meu ver. Olha, tu fazes várias turnês. Eu sei que há uma... Vais ao Brasil com a Maria da Fé. Exato. E ali, alguns, uma coisa que me interessou e que eu gostava que os nossos espectadores soubessem. Há uma crítica e eu vou citar... Crítica? Vou citar. Há várias críticas. Sim, críticas. Mas há uma delas que eu vou citar. Foi a surpresa da noite. Foi a revelação de um fatista que sabe cantar com verdadeiros sentimentos. Isto foi uma crítica que te fizeram no Brasil. Sim, exatamente. E um jornal de cá, nosso, o Tal e Qual, o Tal e Qual também. Disse uma coisa muito engraçada. Ele conquistou o Brasil enquanto a Maria da Fé foi mudar de vestido. Exatamente. Por que tens a dizer estas duas frases? Não, é assim. A Maria da Fé pediu-me para eu cantar dois fados enquanto ela mudava de vestido. E eu agradeci-lhe. É normal. E isto, então, no Canecão. No Canecão, uma sala. O melhor que havia na altura. Sim, o melhor que havia na altura. E quando eu entro e começo a cantar o primeiro fado, o público levantou-se completamente. Todo a bater palma. E no dia seguinte, no jornal da Globo, vinha uma crítica espetacular. Eu me respeito. Muito boa. Muito boa. Eu não soube aproveitar essa oportunidade. Não. Era isso que eu tinha a perguntar. Que mais valia este era? Acho disso. Não, eu não consegui porque eu nunca tive ninguém a tratar da minha carreira e eu pensava que se calhar me voltavam a chamar. Depois voltei lá a ir. voltei lá a ir com a Maria da Fé passado três anos e ela foi ao Canecão e eu ia para cantar também e sei que na bilheteira há alguém que chegou à bilheteira e perguntou o senhor que veio da outra vez também vai cantar? Estás a ver. Isso realmente é gratificante. Foi muito bom. Foi muito bom. Mas tenho pena que não tenhas sabido. Mas eu isto agradeço à Maria da Fé porque... porque... Eu sempre vi uma grande empatia entre a Maria da Fé e tu e o Zé Luiz Gordo portanto achei estranhíssima a história que me contaste mas temos de ouvir isto um dia destes. Se calhar. Bom, chegou a altura de ouvirmos o teu primeiro fado. É um fado com letra de Jorge Fernando que era teu colega também no senhor Vinho e que se chama Sou Teu Trovador. E música é minha. Com música tua. Vamos a isso. É nos meus versos que eu falo de ti escrevendo coisas que nunca escrevi porque me assalta tão grande paixão com o Tena Voz o meu coração Com a guitarra sou teu trovador canto-me o nome que és do meu amor não há saudade nem mágoa nem dor porque me queres sou teu trovador por isso a voz que te oferto o meu jeito sai-me do bem sai-me do bem deixa que eu seja pela força do amor teu trovador teu trovador já não é de hoje nem de ontem sequer há quanto tempo te canto mulher se és o princípio de tudo que sou serás o fim a quem todo me como com a guitarra sou teu trovador canto-me o nome que és do meu amor não há saudade nem mágoa nem dor porque me queres sou teu trovador por isso a voz que te oferto o meu jeito sai-me do bem sai-me do bem deixa que eu seja pela força do amor teu trovador teu trovador ias-me dizer que esta camisa tem uma história não é? tem uma história então vá porque o António Mourão sim fizemos 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 espetáculos no Canadá com a Maria da Fé e ele soube que eu vim a fazer este programa e ele disse tenho uma camisa para tu para tu usares que tu vai ficar a matar e fica é a camisa dele precisas de te rever que idade tinhas aqui mais ou menos eu aqui tinha tinha isto foi em 86 86 eu tinha 36 36 30 e 40 anos aqui falámos infelizmente na morte da tua mãe que foi um foi um grande trauma para ti que te levou a ficar triste e a ficar com um certo lado trágico dentro de ti que te levou a escrever letras letras que te levou a escrever muita coisa o fado é isso podemos dizer que o fado é isso é tragédia é tristeza não não é não é eu eu hoje por exemplo não consigo cantar desamores não não eu sou um homem feliz porque é que vou cantar desamores não isso é verdade porque tu cantas as tuas coisas as coisas que escreves sim agora neste momento canto antigamente cantava tudo quando era mais novo cantava tudo porque tinha uma namorada que me deixou porque agora agora não agora sou um homem feliz e canto tivestes várias paixões e enquanto tivestes paixões eu não tive muitas paixões mas algumas algumas não tive muitas paixões eu tive duas três paixões e enquanto isso então cantavas os amores não é a família eu sei que é um pilar importante para ti para mim é muito importante eu sou de uma terra lindíssima que é lousada de um novo fabricão sim sei sei que quando lá vou que que eu sou adorado por toda a gente e continua a ser uma instituição tão intocável a família família de facto ora bem tu encontraste o amor o meu grande amor o teu grande amor grande amor há 28 anos há 28 anos demorou muito tempo encontrar esse amor? demorou o que é para ti o amor? o amor sei lá o amor o amor é tanta coisa é tanta coisa eu não consigo explicar não consigo explicar é é tudo é é amizade é é eu continuo hoje a namorar continuo a namorar eu estou a namorar continuas apaixonado apaixonadíssimo mas só com a parte positiva da paixão a parte negativa não existe da paixão não é? não claro não claro não não é que eu 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 costumo dizer que se a minha mulher tivesse morrido nessa altura eu morria com ela mas morrias de desgosto não não morria mesmo morrias morrias por dentro de desgosto não morria de desgosto eu deixava morrer deixava deixava isso é isso parece a história de Pedro e de Inês é uma coisa fantástica mas eu eu não consigo eu estou 4 horas sem estar com a minha mulher só para cantar só isso eu tinha que ter a ti neste programa eras a personagem que faltava era a personagem do amor em pessoa é eu gostava eu acho que ela só não veio hoje comigo porque teve um problema cortou-se num dedo mais nada pronto eu sei que ela costuma estar contigo e está sempre ali sempre comigo do lado das câmaras com um sorriso e sempre atenta e ela cantou a minha mulher cantou ela era a irmã do Alex sim a irmã do Alex sim e ela cantava com ele e eu quando vou a Paris eu quando vou a Paris eu o Alex convida-me para ir lá para uma casa de fados que havia lá e e ela e ela e ele disse-me porque ela ele sabia que eu eu tinha estado comigo no Copos Bar em Cascais sim e sabia que eu tinha uma uma coisinha qualquer para a irmã dele e ele ele disse se tu vieres cá eu dou-te a minha irmã e foi assim e deu-me foi troca por troca ele não me deu ele não se foi a brincar mas eu fui eu fui para lá em 84 em janeiro de 84 e em fevereiro em 25 de fevereiro de 84 eu estou a viver com ela e a data datas fixadas e tudo isso é uma coisa incrível tudo olha quanto tempo tiveste em Paris um mês um mês só um mês e um mês com ela a viver com ela um mês foi assim o amor em Paris o amor total a lua de mel em Paris foi espetacular e depois regressas à terra não é? regressas regressas a Lisboa regresso porque eu tinha cá um problema a resolver pronto um problema a resolver mas o problema que nós vamos resolver agora é ouvir outro fato de cantar-se com ti e que se chama a Rosinha dos Limões que vais cantar sabes com quem? com uma colega tua com a Maria da Nazaré com a Maria da Nazaré respeita-a com a Maria da Nazaré então vamos ouvir quando ela passa franzinha-se com a Maria da Nazaré no seu olhar no seu olhar feiticeiro com a Maria da Nazaré com a Maria da Nazaré rindo-se com a Maria da Nazaré 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 e depois de cantar-se com a Maria da Nazaré com a Maria da Nazaré porta-se com a Maria da Nazaré eu não posso ficar com a Maria da Nazaré eu não posso ficar com elas todas pois não sabes uma coisa? eu tenho uma no Iraque tenho uma no... em todas as partes do mundo menos uma em Portugal não tenho nenhuma em Portugal mas esta? tenho a minha e se eu te pedisse para tocares um bocadinho tocavas? posso tocar um bocadinho então vá o que tu quiseres diz-me o quê? só o quê? que é para nós dizermos ó espectador o que é que tu vais tocar? posso tocar um... tocar um fado menor uma quadra que fiz à minha mãe então essa quadra fizeste à tua mãe numa noite de luar eu quis visitar alguém sozinho eu fui rezar à campa de minha mãe sozinho eu fui rezar à campa de minha mãe eu à campa me abracei lamentando a sorte minha o que na vida serei sem ti minha mãezinha o que na vida serei sem ti minha mãezinha muito bem muito bonito Carlos muito obrigado o que na vida será o que é que na vida serás serás um homem feliz um homem bom como já o demonstraste é muito obrigado muito obrigado por teres tocado para os nossos espectadores obrigado olha eu gostava agora não te vou perguntar mais desabafos porque tu já desabafaste o suficiente não sei que tenhas mais alguma coisa para desabafar não 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 tão aflito não não tens nada não não eu não sei neste já desabafei o que tinha desabafado já estamos aqui os dois sozinhos ninguém nos ouve podes desabafar o que quiser não 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 então vamos completar esta tua quadra lindíssima que fizeste à tua mãe tem mais mas foi foi insuficiente e deu para perceber a paixão a paixão e a perda e isto foi feito com nove anos com nove anos com nove anos isso é que eu acho extraordinário vamos agora até até à tua terra que tu amas também tens um disco que se chama quero ir à minha terra quero ir à minha terra sempre que podes vais não vais vou claro então vamos agora o tempo da mocidade da vontade de te ver ver os cantos verdejantes os rios levando esperança ver tudo como era de antes e ser de novo criança quero ir à minha terra quero ver a minha gente o som dos cirros na serra aromas que a gente sente quero ir à minha terra quero ver a minha gente o som dos cirros na serra aromas que a gente sente o meu pai chegava tarde com vinho verde nos olhos duas lágrimas meninas com sete saias de folhos à luz da maréia acesa minha mãe fazia manhã e as agulhas da tristeza ganhavam a nossa senha quero ir à minha terra quero ver a minha gente o som dos cirros na serra aromas que a gente sente muito bem muito bem muito bem disseste tu esta é uma letra de José Luis Gordon e a música é minha muito bem olha Carlos tu atravessaste pela crise que o Fado teve teve uma grande crise com o 25 de Abril e agora parece que renasceu houve um boom no Fado há gente nova por tudo que é sítio aparece gente nova a cantar o Fado o que é que tu achas o que é que tu achas deste fenómeno eu não sei eu acho que que apareceu muita gente nova depois da Amália falecer muita gente nova mas porquê depois da Amália falecer a partir da não sei não sei se calhar não consigo perceber mas foi foi a partir de que apareceu muita gente nova a cantar o Fado há gente nova que tu gostas e gosto muito há pessoas que gostam não vou dizer nomes obviamente também não me vou perguntar não vou dizer nomes mas há aí uma meia dúzia que eu gosto muito que conselhos darias a essa meia dúzia de quem tu gostas muito não é assim há essa meia dúzia eu acho que estão em bom caminho em bom caminho sim mas há alguns que acham que eu aprendi sempre sempre com os mais velhos quando quando aprendi sempre com os mais velhos eu também sempre 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 com os mais velhos o meu ídolo também não havia mais novos o meu ídolo claro que a Amália foi para mim sempre desde depois o meu ídolo foi o Fernando Farinha o Fernando Farinha foi para mim de facto pessoa que eu cantava tudo do Fernando Farinha e poetas que tu gostasses de cantar e não tivesses cantado ainda tens eu os poetas que eu cantei que eu cantei são os que eu gostaria de voltar a cantar eu não costumo é assim eu não costumo cantar coisas que eu não entenda não costumas cantar por cantar só porque é aquele poeta não não gosto não gosto não se eu não entendo os outros também não vão entender quando eu 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 quando canto gosto de passar a imagem logo logo e e e tem que ser coisas muito simples muito simples e é essas é essas porque eu às vezes ouço sofadistas a cantar coisas que eu não entendo não entendo se calhar é só porque eu tenho a quarta classe se calhar é só por isso se calhar é só por isso meu caro amigo isso não tem nada a ver não tem nada a ver com a tua vivência e com o teu mas eu tenho uma escola eu tenho uma escola de vida com a tua sensabilidade e com a tua escola de vida que era isso que eu ia dizer uma escola de vida é eu acho que isso às vezes é mais importante é mais importante é isso és um homem sensível consideras-te um homem feliz quem hoje pode dizer que é um homem feliz? eu sou podes dizer tu eu sou mas poucos mais haverá talvez que possam dizer eu sou um homem feliz tu tens algum sonho ainda por realizar por exemplo? gostava de ser conhecido e não és? não sou mas gostavas de ser conhecido como? como? na rua? não eu gostava de ser conhecido no meu trabalho reconhecido? reconhecido 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 e não te reconhecem? não mas a culpa não será tua talvez? não nem a minha é porque eu não educativo ninguém a tratar das minhas coisas então não há altura de arranjar não sei agora parece que há uma pessoa que alguém interessado finalmente 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 tiveste que vir ou há conversa para aparecer alguém interessado? se calhar se calhar se calhar é que eu das muitas vezes que eu ia ao senhor Vinho sempre que cantavas tu eras uma pessoa bem amada como cantor muito bem amada muito bem amada eu tive tive anos anos de glória no senhor Vinho eu eu trabalhei com eu trabalhei com com os maiores músicos é estranho aí não ter aparecido alguém que dissesse não eu acho que tu estavas era muito muito eu estive muitos anos ao local eu estive muitos anos no senhor Vinho e não devias estar pronto devias ter ter andado mais ter estado a conhecer mais por aqui por lá eu às vezes não aceitava muita coisa porque eu tinha que pôr lá um guitarrista que tocasse minimamente como eu ou melhor do que eu e eu às vezes não conseguia arranjar e não ia fazer espetáculo olha há uma amiga minha de quem eu gosto muito e que parece-te também que te escreveu um poema que eu acho que é muito bonito que é Maria de Louros de Carvalho a Blue a Blue eu escrevi sobre as estrelas do teu nome então vamos ouvi-lo também até agora vem meu amor vem no silêncio da noite quando o poeta adormece põe-lhe tua mão na fronte e com frases de mel vai escoando o teu sangue que irá a noite em nós meu amor tu vais dormir vai meu amor vai para lá desta distância é no sonho que se alcança a mão que tanto nos foge vem meu amor o poeta está sentado sobre a estrela do teu nome sobre o tema do teu fado vem meu amor os meus braços os meus braços estão estendidos longe de ti perdidos na ausência do teu corpo vai meu amor de grito em voz do lente vai dizer a toda a gente que o poeta não está louco a Maria de Luz de Carvalho tem realmente um talento muito especial para escrever letras e esta assenta-te como uma luva é muito bonito há um poema outro poema que eu gostava que os nossos espectadores ouvissem e que eu suponho suponho tenha certeza que foi dedicada à tua mulher foi dedicada à minha mulher quase todos são não é? mas há uma coisa que este fado este fado mas não sabes qual é o fado ainda? eu não sei eu não sei mas imagino imagino estávamos a falar em velhotes estávamos a falar em velhotes boa adução boa adução sim senhor então é assim isto é uma é a maior declaração de amor que se pode fazer quando se é novo é verdade quando se é novo dizer para a namorada isto com 20 anos dizer assim eu quero ser o teu velhote é porque vai estar a vida toda com ela acabas de apresentar o fado que nós vamos ouvir a seguir quero ser o teu velhote amanhã vou-te buscar traz o cheiro de jasmim vamos ver o sol raiar quero-te só para mim vem com sede de viver e nos olhos um sorriso não te vai serpente és tudo o que eu preciso vou falar-te de beleza se o vento me der o mode mas podes ter a certeza quero ser o teu velhote amanhã vou-te buscar traz o cheiro de jasmim vamos ver o sol raiar quero-te só para mim vem com sede de viver e nos olhos um sorriso não te vai serpente és tudo o que eu preciso muito bonito este fado eu gostava de ir gostava de ir à minha terra e voltar a ser criança gostavas de voltar para trás é gostava de ir à minha terra voltar a ser criança modificava-se modificava-se muita coisa modificava-se tudo encontrar a minha mãe viva o meu pai vivo eu gostava de voltar noutra dimensão como soube e encontrares outro grande amor o mesmo amor então vamos ouvir um grande amor um grande amor vem meu amor vem no silêncio da noite quando o poeta adormece põe-lhe tua mão na fronte e com frases de mel vai escoando o teu sangue cairá a noite em nós meu amor tu vais dormir vai meu amor vai para lá desta distância é no sonho que se alcança a mão que tanto nos foge vem meu amor o poeta está sentado sobre a estrela do teu nome sobre o tema do teu fado vem meu amor os meus braços estão estendidos longe de te perdidos longe de ti perdidos na ausência do teu corpo vai meu amor de grito em voz do lente vai dizer a toda a gente que o poeta não está louco carlos carlos sabes que as palavras são como as cerejas não é verdade chegámos ao fim da nossa conversa quero desejar-te toda a sorte para a tua carreira agora que vai tanto quanto eu sei vai começar não é? vais ter um manager que te vai lançar e vai fazer-te vamos ver bom que sejas conhecido vamos ver obrigado por ter estado connosco seus espectadores nós voltamos dois a oito dias foi carlos macedo está bem ai que bom seria ai se eu pudesse se o dinheiro desse o que eu faria o que eu faria ai se eu pudesse se o dinheiro desse que bom seria que bom seria ai se eu pudesse se o dinheiro desse o que eu faria o que eu faria o que eu faria só para te ter aqui dava-te a vida que sonhei e não vivi dava-te a sorte que o desejo dava-te tudo só por um beijo ai se eu pudesse se o dinheiro desse que bom seria que bom seria mas se eu pudesse